Você aí já viu ou se perguntou o porquê você encontrou um cachorro de bumbum com bumbum grudado com outro? Fala família! Luiz do Cunária! E pessoal, hoje a gente vai falar de uma coisa que é muito importante para o processo de manutenção da espécie dos cães, ou seja, dos canídeos, e que pode gerar um pouco de dúvidas. Pode ser um pouco engraçado, pode ser um pouco... estranho. Mas galera, antes de poder falar um pouco mais a fundo sobre isso daí, vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, como sempre, acionar o sininho de notificações, deixar a sua avaliação também, que é importantíssimo para a gente, para poder construir cada vez mais conteúdos legais para vocês. E lógico, deixe um comentário sobre dúvidas, questionamentos, curiosidades que vocês gostariam de saber desse tema e de outros temas também. Tá certo? E claro, as redes sociais, né? Todas elas, se você jogar Luiz Uglo, você me encontra, você me segue, e você acompanha conteúdos extras que eu posto por lá também. Instagram, Twitter, Facebook, tudo, 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 certo? E sem mais delongas, agora vamos lá entrar no tema em si. O porquê que os cães ficam grudados, e o que que isso significa, não é mesmo? Será que é briga? Será que é uma brincadeira? Será que é uma dança? O que será que é isso? Galera, é muito simples. O ato sexual de um cachorro, ele é feito dessa forma. O cachorro entra no cio, a fêmea entra no cio. O macho se aproxima, no período certo, ele tem interesse, às vezes a fêmea não tem interesse ainda. O macho vai começando a conquistar ali a fêmea, mudar um pouquinho o ambiente, mudar um pouco a atmosfera dos dois. A fêmea vai se interessando cada vez mais de acordo com o que o cio vai se alongando. E aí acontece o processo do acasalamento, que é a monta, né? Onde o cachorrinho vai lá, monta na fêmea e começa todo o processo de fecundação. Por que que eles ficam grudados? Vamos lá, vamos começar bem no comecinho. O ato sexual de um cachorro se dá em três fases. A fase onde o cachorro monta na fêmea, introduz o seu órgão genital dentro do órgão genital da fêmea também, prepara todo o ambiente, deixa tudo certinho pra que possa vir as fases dois. Essa fase um se chama fase uretral, que é onde o cachorro penetra a fêmea, libera um líquido, onde vai deixar tudo prontinho pra fase dois, a fase espermática, onde efetivamente os espermatozoides são ejaculados. E aí sim o processo onde o espermatozoide chega até o ovário, começando toda a fecundação, é feito. Então antes do cachorro efetivamente ejacular os espermatozoides capazes de formar um novo cachorrinho, tem todo um preparo na fase um. E a fase dois, fase espermática, é onde realmente vai acontecer a fecundação. E na fase três, também tem uma liberação de espermatozoides que também podem fecundar a fêmea, chamado de fase prostática, que se dá no momento onde o cachorro sai da posição da monta e entra na posição onde eles ficam bumbum com bumbum. Só que o pênis do cachorro permanece dentro da vagina da cachorra. Ou seja, ali ainda tem conexão. E isso se dá por uma herança que os cachorros carregam com eles, que chama-se bubo peniano, que fica na base do pênis e que ele se incha, assim o cachorro fica com o pênis ereto, capaz de penetrar a fêmea e fazer com que todo o casalamento ocorra. Tá certo? E aí, pessoal, quando esse bubo se incha, ele faz com que o pênis fique travado lá dentro, que não consiga sair nem entrar nada, nem entrar líquidos, bactérias e nem nada, nem sair o líquido que foi ejaculado, os espermatozoides e tudo mais. E isso é uma herança muito importante que faz com que os cães tenham um alto índice de acerto aí, de conseguir efetivamente fecundar as fêmeas. Tá certo? E quando eles saem da posição da monta e estão conectados, também permanecem ali por um tempo, que pode valiar aí de 30, 40, 50 minutos, e que eles estão bem. E esse é o ponto principal da história. Pra você que tem curiosidade por que tá acontecendo aquilo, não é uma dança, não é uma brincadeira, não é uma briga. É o ato sexual. Eles estão bem, é natural. Aquilo é o que eles estão dispostos a fazer. E se você já teve a ideia de ir lá, separar, jogar água, fazer barulho, dar choque, brigar, bater, galera, meu Deus do céu, deixem eles em paz. Isso é muito normal. E um outro ponto muito importante também que eu queria deixar muito claro nesse vídeo, galera, você que não é criador, você que não tem realmente certificação pra poder criar animais na sua casa, não faça isso, por favor. Puta besteira você querer criar cães aí na sua casa, sem ter todo o respaldo, sem ter noção do que você está fazendo. Deixe isso com o papel de bons criadores, tá certo? E pessoal, vamos lá, né? Se você gostou desse vídeo, espero que vocês tenham adorado. Deixa o seu like, deixa um comentário também o que vocês gostaram, se vocês quiserem complementar alguma coisa, tirar alguma dúvida, deixar um comentário legal também. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau! Tchau, tchau!